Você sabe a diferença, lembrei agora, a diferença do português, o português burro, o português inteligente? O português burro escreve no caderno tudo o que a professora escreve. Depois ele apaga tudo quando a professora apaga a louça. O português inteligente não escreve nada no caderno porque tem plena certeza que ela vai apagar tudo na louça.